Amigos e amigas, vamos almoçar. Hoje é terça-feira, né? 23 de agosto de 2022. Depois do feriado da festa de Colatina, estamos aqui para um novo dia. Vamos almoçar. Olha o repolho. Hoje eu estou comendo repolho in natura. Todo alimento assim, in natura, é o melhor para a saúde, tá? Um abraço a você que acessa facebook.com.br paulo maciel da rádio canal, no youtube paulo roberto maciel. Instagram paulo roberto maciel 6 barra. Bem, começa no youtube, depois eu vou colocar, aliás, começa no facebook, paulo maciel da rádio, depois eu coloco no blog, na porta é paulomaceiel.blogspot.com, youtube, acho que eu coloco primeiro no youtube, paulo roberto maciel. Muito bom. Olha o meu goiabinho, araçá. É araçá. Gostem, diz que está na geladeira, está ficando amarelado. É só tirar essas partes amarelas, aliás, cinzentas, fica uma parte cinzentas, araçá. Hum, gostoso. Vários dias que ficava nas geladeiras. Olha o noni. Hoje eu tenho o noni também, olha. Não vou comer tudo, tem um noni muito grande. A laranja também, olha aí. A laranjinha. Olha a manga. Vamos ver se essa manga está boa. Está dando bicho, olha aí. Infelizmente está dando bicho. Tem que tirar o bicho. Se der para comer alguma outra parte, eu coma. Vamos ver aqui. Eu gosto de comer com a casca. A casca diz que tem muita vitamina. Vamos ver agora se eu consigo uma parte que não tem bicho. Tem gente que diz falar que se tiver bicho é até melhor, sinal que não está envenenado. Hum. Boa, hein. Hum. 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 Agora que eu tenho mais aqui, eu fiz um sorvete, um picolé, né, caseiro, olha aqui. Não sei se dá para comer agora. Vamos ver se dá para tirar. Estou com medo de cair lá no chão, lá embaixo. Está duro. Tempo frio. Eles ficam muito duros. Hum. Hum. Está gostoso. Hum. Eu fiz com massa para bolo. massa de fubá. Bolo de fubá. Isso aqui é alho em pó. Vou colocar um pouquinho no meu almoço. Está ali. Está na panela de pressão. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Tem que abrir esse recipiente aqui, né, onde tem o alho em pó. Olha aí, alho em pó. Olha o meu almoço principal. Olha aí. Canjica. Salgada. Olha a linguiça. Ó. Hum. Está muito bom. Vou botar um pouquinho de alho. Vou pegar o alho em pó. Olha aí, alho em pó. Vou botar só na quantidade que eu vou comer, né. Vou botar um vinagrezinho também. Vinagre de álcool. Olha aí. Vinagre de álcool. A quente. Quente, quente, quente. Olha aí. Agora eu vou mexer justamente naquela parte que eu vou comer, né. É. Olha aí. Coloquei o alho. E o vinagre somente na quantidade que eu vou comer. Agora a linguiça. Olha. Fiz bastante, olha. É canjica amarela. Está um pouco fraco. Para outro dia. Agora eu vou comer. O prato principal aqui. Não sei se eu como de colher ou de garro. Espera aí. Bom. Ah. Ah AM. Aussi que silk makes the salad the Republic of the 100 pound 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 whiskey. É. Ah. Ah, num réal. Pemânia. Hão hein. Muito bom. Ótimo que tô lá. coloquei um sal uma quantidade que deu um gosto bom nem de menos nem de mais sal hum vou continuar comendo né não dá pra gravar muito porque fica muito longo o vídeo o pessoal gostou muito foi do do vídeo do desfile da festa de colatina todo mundo gostou batendo palmas, elogiando eu gravei pra vocês mesmo eu filmei desfile de colatina pra vocês que me seguem são meus amigos salão é do nada a paz de Deus pra todos vocês nesta terça-feira olha a rua Humberto de Campos aqui atravessa já o Dati Rachid uma travessa com paralelepípedo coisa que não existe mais numa região urbana na zona urbana ainda mais um declive desse é perigosíssimo muito carro desliza aqui na hora de subir tinha que colocar um asfalto grosso aí um asfalto com brita sei lá um pavimento mais fácil de subir sem deslizar o carro xalom Adonai a paz de Deus a paz pra todos paz